Fala galera, bom dia, já é madrugada e eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Pra trazer um conforto pro coração de vocês e uma mensagem cigana sobre como será o outubro de vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês escolham entre a moeda e o limão. Aqui eu vou ler a mensagem pra vocês. Moeda. Gente, vai ser um mês bem próspero, tá? A árvore significa prosperidade, significa saúde, tá bom? Ó, sempre colhemos os frutos que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou o tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. Espero que vocês tenham semeado boas sementes. Se vocês semearem, vocês terão um mês maravilhoso. E agora, pra quem escolheu o limão. Gente, os pássaros. Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil. Como o egoísmo, os ciúmes, o preconceito. Será que você tá carregando isso? Gente, não é uma carta negativa, não. Pelo contrário. Só que ela tá te alertando. Ela tá te alertando pra você desapegar daquilo que te faz mal. Então, desapega, tá bom, gente? Desapega porque a leitura não é somente o que a carta tá dizendo. É o que a intuição também diz. Então, a minha intuição tá dizendo que é pra você desapegar de tudo aquilo que faz mal pra vocês. Tá bom, né? E, gente, eu vou deixar aqui nos cartões aqui em cima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui no cartão aqui em cima uma simpatia pra vocês fazerem hoje. Dia primeiro, tá? Todo dia de primeiro de cada mês vocês fazem. Pra vocês terem prosperidade. Então, gente. O que eu tenho a dizer pra vocês é que pra moeda e pro limão terão um mês bom. Não serão um mês pesado. Não será. Tá? Até porque vão ser poucos que vão chegar nesse vídeo. E esses poucos terão essa linda mensagem. Porque vai ser um mês bom pra um e pro outro. Com suas diferenças. Aqui, quem escolheu aqui terá um mês super próspero. Quem escolheu aqui terá um mês próspero. só que terá que fazer algumas mudanças na sua vida pra vir a prosperidade e chegar no próximo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado. E até o próximo vídeo da Graça de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.